Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Kona galera. Estamos aqui com a continuação da nossa série, onde vamos dar aí o nosso sistema aí de jogatina, cara. Kona teve várias atualizações, várias melhorias, aonde podemos dizer que, mano, o jogo tá melhor. O jogo tá bem melhor do que estava, o jogo passou por melhorias, né? Então, hoje vamos dar continuidade. Eu já fiz a base, tá? Estamos num local muito bom aqui, que tem bastante metal. Eu só preciso achar uma localização que tenha água, galera. Porque aqui no mapa, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar o mapa, dá uma olhada aqui. Nós estamos aqui, então quer dizer que aqui para trás, vamos ver se é aqui mesmo, opa. Sim galera, aqui para trás tem água. Tem água por aqui, mas a gente precisa achar rápido, porque a nossa sede cai, a nossa estamina cai, tudo cai aqui, cara. Então, precisamos achar rápido, eu vou dar uma olhada aqui nesse meio aqui, para ver se eu acho algum lago, alguma coisa aqui. Porque eu preciso só saber onde é que tem água. Depois que eu achar água, aí a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. Lembrando, galera, que Kona está ainda na fase preview do jogo, né? E aqui não tem água, ali para cima será que vai ter água, cara? E a minha base fica bem ali, deixa eu ver se eu consigo matar esse bicho. Apesar que na espada vai ser meio difícil. Ele vai correr a hora que ele me vê. Ah, não, não correu não, não correu não. Opa, show. Vamos pegar aqui, que a gente vai precisar do couro, carne, essas coisas para estar comendo, né? Não tem nada, então vamos farmá-lo, cara. Ah, veio carne, vamos lá. Vamos para a nossa base aqui, galera, porque é o seguinte. Eu quero ver se eu consigo subir ali em cima, para conseguir água. A gente vai precisar de água, cara, ou a gente faz um poço, né? Deixa eu ver se eu tenho pontos liberados depois para fazer poço. Nossa, não fiz nem a... Como é que chama? Não fiz nem fogueira, cara. Deixa eu ver aqui se eu já tenho pontos liberados aqui. Eu já faço a fogueira, deixa eu ver. Fogueira, fogueira. Já liberei algumas coisas aqui para já não ficar tão cansativo, tá, galera? Vamos lá. Ó, fogueira. Galho e pedra. Eu acho que eu já tenho galho e pedra. Eu acho que eu tenho sim. Eu vou fazer a fogueira. Porque daí já fica mais fácil para a gente estar craftando, galera. Vamos lá. Ó, já tenho madeira. Pegar. Beleza, vamos lá. Vamos ver se dá para fazer. Se não der, a gente já vai... Vamos aqui fora já. Vamos pegar alguns itens aqui fora. Opa. Beleza. Madeira, né, galera? Que eu preciso, né? Vamos lá. Agora o jogo ficou mais... Mais interativo, galera. Porque ele está mais rápido para a gente estar pegando, craftando as coisas aqui. Deixa eu ver aqui se eu já consigo fazer... Opa, eu sempre aperto o B, galera, pensando que é o arco. Vamos fazer a nossa fogueira já. Já aqui. Tem algum bicho aqui perto que eu estou ouvindo, mas tudo bem. Espero que não me ataque. Forge, fogueira, cara. Cadê a fogueira? Aqui. Aqui. Fabriquei duas fogueiras. Cadê? Tem um bicho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a fogueira lá dentro. Vamos lá, galera. Deixa eu já colocar aqui. Colocar bem aqui no cantinho. Porque eu acho que não vai atrapalhar em nada, né? Eu gostaria que tivesse um botão tipo assim, ó. Cadê? Ah, a fogueira já foi aqui, já. Beleza. Vou colocar uma aqui. Vou colocar outra aqui. Vou colocar uma do lado da outra aqui para ficar mais fácil. Beleza. Vamos ver aqui. E aí, fogueirinha? Vamos fazer um. Não, não é para doar tudo, não, cara. Pegar. Porque senão não cabe, né, galera? Pronto. Vamos ligar aqui. Pronto. Já está fazendo o nosso ranguinho. Estou com super aquecimento 2, cara. Lógico também, né, metralha? Vamos lá. Vamos lá. Tem madeira aqui? Tem. Beleza. Pronto. Já tem alguns itens lá queimando já. Já vou colocar alguns itens aqui no nosso baú. No caso é o couro. A pedra também, cara. Acho que eu vou colocar todos os itens. Todos os itens aqui. Só vou ficar com itens aqui que eu preciso estar utilizando, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, tá, tá. Beleza. Aqui, ó, galera. Eu fiz alguns alicerces aqui. Para depois a gente estar fechando, ó, a nossa base, ó. Tá ligado? E eu acho que eu vou fazer isso aí agora já. Para mim ficar mais tranquilo aqui, cara. Estou com medo de ser atacado aí. Não estou gostando disso. Vamos ver. Vamos ver se dá para pôr direto. Não, preciso de alicerce. Beleza. Vou colocar... Está aqui. Olha, ele faz igual o arco agora, ó. Estou louco, cara? Bugou legal, hein? Só que esse alicerce, cara, ele vai erguendo, cara. É bem, bem sinistro isso aí. Deixa eu ver aqui se dá para mim pôr aqui. Não tem problema não, cara. Eu vou colocar aqui, ó. Se não bugar, né? Caraca, velho. Não vai. Só quero colocar um aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só para mim. Beleza. Depois a gente constrói mais, galera, que agora acabou. Olha lá, acabou tudo. Não, tem mais aqui. Vou colocar aqui, ó. Do jeito que está indo aqui, ó. Beleza. Beleza. Acho que eu vou deixar agora a entrada aqui, ó. Vou dar continuidade lá atrás. Vamos lá. Só para a gente ter um pouco mais de segurança, né? E aqui não vai deixar. Deixa eu já... Quebrar tudo aqui. Pronto. Bom, galera. Eu estou colocando aqui tudo o que eu preciso. Depois eu vou... Estou fazendo aqui da forma que eu estou achando que está ficando legal. Opa. Ei, caraca, velho. Agora... Pronto. Já era. Já construí tudo. Agora fica um murinhozinho empinhudinho lá, ó. Caraca, velho. O alicerce, ele é mais alto. Ele é mais alto do que a gente tem aqui, cara. Vocês viram a água a mim, o jeito que está descendo, cara? Só para vocês terem noção. Não dá para pôr em cima, né? Então, vou colocando aqui. A água minha está descendo tão rápido, galera. É que vocês estão vendo aí o jeito que está indo, cara. O Conan, galera, ele é um baita de um jogo, mano. Só precisa do apoio da galera, mano. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Aqui está show. Bom, galera. Eu vou pegar... E eu vou dar uma ida ali. Pegar um pouco de metal e já deixar queimando, cara. Porque a gente tem metal à vontade aqui. Eu vou deixar queimando. E depois eu vou dar uma subidinha ali em cima para ver se a gente encontra água, cara. Eu estou precisando muito de água. Olha lá. Já estou pela metade de comida. A gente viu que não vai ser problema, né? Minério. Boa. Vou pegar bastante metal e vou deixar queimando lá. E depois a gente fica mais tranquilo. A gente já farma metal. Ah, e lembrando, galera. A localização que eu estou é bem aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo estar marcando aqui. Olha só. Bem aqui, ó. E a gente precisa de água, cara. Eu preciso de água urgente. Água aqui, ó. Nessa localização parece ser água, cara. Sempre tem água aqui próximo. Aqui. Eu estou bem longe de ter água aqui, cara. Vou pegar bastante metal. Acho que essa pedra não vai quebrar, não. É pedra infinita? Caraca, velho. E onde tem metal, tem carvão também, né, galera? Eu vou ver se eu acho carvão aqui por perto. Eita, quebrou, cara. Quebrou a picareta. Opa, já reparamos, cara. Aqui. A gente já tem todos os itens, então vamos reparar. Deixa eu ver. Aqui para cima não tem nada. Vamos. Eu não posso ficar correndo, cara. Eu vou matar aquele bicho ali, aquele cervo ali também, cara. Porque a gente vai precisar de comida. Isso daí é... Ah lá, tem carvão ali em cima, ó. Está vendo ali? Aquela pedra mais escura. É carvão, cara. Então eu vou farmar esse carvãozinho básico aqui. Eu acho que é carvão, né? É carvão, ó. Minera de carvão, isso aí ajuda bastante, cara. Show. Bom, eu vou matar esse bicho aqui, esse cervo. Caraca, não! Caiu lá embaixo, cara. Tem mais carvão ali atrás, galera. Isso vai ser excelente. Eu acho que foi um dos melhores lugares. Eu não posso ficar correndo, cara. Quanto mais você corre, galera, uma dica que eu dou. Mais a sua estamina gasta, mais gasta a sua fome, mais gasta tudo. Ó, tem carvão aqui, cara. Ixi. Nós estamos com muito carvão, cara. Deixa eu ver. Ó, o bicho está ali ainda. Eu vou pegar a carne dele agora, né? Se você farmar aqui, galera, ó. Vocês viram. Se vocês farmarem com a espada, você consegue carne, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que nós temos aqui na fogueira, cara. Estou precisando de muito... Estou precisando de item. O que tem aqui? Ah, cabeça de antílope. Ah, mano. Isso aqui não está cozinhando nada, mano. Deixa eu põe a carne aqui logo. Pegar tudo. Vamos lá. Então, vamos doar tudo. Doar tudo. Isso daqui eu vou guardar lá. Depois a gente coloca. Deixa eu colocar a madeira aqui. Vamos deixar ir cozinhando. Essa cabeça de antílope, galera, eu não sei para que que serve, então. Eu vou depois, tá? Peguei tudo aqui. Vou deixar ela guardada no baú lá para depois a gente ver para que que ela serve. Se algumas pessoas que estão jogando o Conan já sabem para que que serve, deixa nos comentários aí, cara. Eu não vou ligar, não. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos doar tudo. Metal, galera. Metal eu vou colocar aqui. Vou colocar nessa fornária aqui. Vou colocar o carvão aqui para estar nos ajudando. O carvão, galera, ele queima bem mais lento, tá ligado? Ele queima bem mais lento, então ele rende mais o nosso trabalho aí, cara. Deixa eu... Pera aí. Vamos doar esse carvão aqui. Beleza. Já está lá, formando o metal nosso lá. Show de bola. Vamos lá. Agora eu vou estar colocando as nossas pedras aqui. E depois, galera, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo. Nós vamos... Eita, não cabe mais nada, cara. Beleza. A gente vai estar finalizando o vídeo. O que eu vou estar fazendo agora no próximo gameplay? Eu vou estar indo atrás de água, né? Que eu acho que é um dos itens mais necessários que a gente está precisando neste momento. Então, aqui nós temos a nossa bancada, que é a nossa fornária, que já está fazendo o nosso metal. Depois a gente vai estar armazenando. Olha lá, já temos 45 metal, cara. Aí, show. Deixa eu desligar aqui para não gastar o nosso carvão. Beleza. Vamos ver quanto carvão tem aqui? Quanto carvão não, né? Quanto minério tem aqui? Tem bastante. Então, a gente já está com mais de 100 metais aqui. Eu vou começar nesses baús aqui, encher de metal. E a gente vai estar craftando e fazendo metal, craftando e fazendo metal. E vamos fazer isso daí, galera. Então, depois, o que a gente vai fazer? Agora, o próximo gameplay, a gente vai atrás de água, cara. Porque não tem jeito. A gente vai precisar de água. Nossa água está descendo muito rápido. Então, eu vou precisar estar dando uma explorada por aí para ver se a gente acha água. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metalha. Mais um episódio aí de Kona. E nós vamos continuar com essa série, beleza? Like, favorito. Tamo junto e é nóis.